Cara, eu não tô aguentando... Ué, eu tô tomando muito susto com esse boneco, Lucas. Amanhã ele vai vazar daqui. Cadê você, Igor? Cadê? Tá caro a palha. Que boneco. Ficou bonito esse boneco, não foi? Cadê aí, pião? Não, vai dormir aqui não. Faço não. Faço não. Não faço não, faço não. Eu tenho medo, eu tenho medo. Eu tenho um pavô, tire. Parece uma pessoa, que loucura. Oxe, parece um filtro. Não, não, leve pra lá, vá, vá, vá. Ei, sabe quem você tem que dar de presente pra Vanessa? Ah, levou um. Levou. Gente, eu vou dormir agora, que Deus abençoe, meu amor. Não faço. Vou dar um cheirinho. Sabe como nos velhos tempos? O cheirinho é assim, pra quem é seguidor novo. Você coloca o nariz aqui. E aí, eu vou fazer assim, um beijinho de esquimó. Você vai sentir aí com você, tá? Um, dois, três. Vem. Aí, você coloca agora, sabe o quê? A testa aqui, que eu vou dar um beijinho. Funciona. De verdade, vai dormir bem melhor. Vá. Tchau. 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 Tchau.